E aí, tropinha! Beleza? Aqui que eu vou trazendo mais gameplay, dessa vez tô aqui no NBA Infinity E hoje eu vou trazer pra vocês aí mais um gameplay jogando com o Lebron Lendário, tá? Dessa vez aí eu tava jogando com o Lebron Lendário, ele tava já R4, o Raphs me emprestou ele, então ele já tava um pouco melhor aí Tava jogando aí com o Mano Valdir e mais um Mano aí da Live, beleza? Então, filézinho aí, vai dar pra trazer uma gameplay mostrando um pouco ali do Lebron e tudo mais Mas não era uma partida onde eu tava com o time fechado e o time jogava pra mim, tá ligado? Exemplo é aquelas comp que a gente joga com o Tata, que você puxa o Anthony Davis de um lado E joga um pivôzão, um joker do outro e deixa o Tata brincar ali, ficar arremessando nessas paradas, tá ligado? Então não era composição focada pro Lebron, eu queria ganhar, então se desse pra mim tocar Se fosse mais efetivo do que puxar uma dunk, eu tava tocando em vez de puxar uma dunk, tá? Então a gente tá jogando um pouco melhor aí pra tentar ganhar e não pra pontuar, beleza? Dito isso, partiu lá pra gameplay, vai dar pra ver um pouquinho aí da gameplay do Lebron Qualquer dia eu vou tentar montar uma cupizinha aí, se o Raphs ainda tiver com o Lebron Eu tento montar uma cupizinha voltada só pro Lebron E aí sim a gente consegue aí desenrolar e desufruir de todo o potencial aí do personagem, beleza? Então partiu pra gameplay É, drible fino, a boca de gameplay já faz como? Ah, mas 89 ele já joga, não joga não? Acho que sim Tem que sair da uma quadra? My bad? Que garota caída? Nice É isso Já deixa eu botar na live aqui Olha lá, olha lá E aqui os crimes Já tem um artigo aqui Toma, caixa Nunca errei, pô E aqui lua rodando dentro de uma coisa Tava lagado Largado, mano Tá rompendo a rada agora Manito, a hora joga muito gringo, mano Essa hora, né? Eu vou ter que dancar na cabeça do... Esse, o Lebron de Ponte Lebron? Tem que ver Tem, pô De Ponte? De Ponte Isso é louco Eita Tira Peraí Nice Eita Pega ali Não caiu Não caiu Foi mal, foi mal Eu toquei nele, velho Contato corporal Corporal é foda também Contato físico Físico Nice Nice Tira o ângulo de força dele Que o Rafa se me passou Aí eu falei É mesmo Vê se chega aí Ok É isso Já vi Não pode ser convidado Ah, eu to no treinamento Tô mexendo técnicas Que se der bom Bota no dia 3 E o Yoko Já apareceu no Seninha Sem a bola Seninha, pô Não, vou coxar até Olha isso aqui Essa dunk dele é muito top Que ele bota a bola no peito Essa aqui é pro camp Você já viu o Yoko Nessa adversagem aqui Sem a bola Cadê? Chega aí Bora x1 aqui Teste Teste no call Eu to tentando aprender Com a rádia aqui Mas eu to desistindo Olha Olha minha live aqui Vixe Foi um passe, ó Você tá aí doido? Esse Ah, vem lá Ele parou ali, ó Deixa eu dar uma dunk aqui Está o dunk dele Boa Nice Ele foi exclusivo dele? Tomahawk? Ah, é verdade Eu roubei Cárdena Joel Mano Uhum Uhum Ele passou Deá-lo Pick'n'Roll É Bem, mas faço Ó Ó Que passa? Hum Aí sim O dunk dele é bolando Lebron Não Não Pessoal Eu não ia me dobrar Porque eu achei que Ele não ia ter coragem Pessoal Tá corajoso Eita Não Isso aí é muito bugado, né Não tem como Não tem como parar isso ainda Cara, que horror é isso, velho Moral, eu vou tentar ajudar quando for assim Vou tentar aparecer mais perto O ruim que se tocar no pozinho dele faz de 3 É, não Nem esquenta também Eu tô viajando aqui Acho que eu consigo dar um toco nele O pior que é Difícil pra caramba O nele é meio bugado Né Ó, vou tentar parar ele antes, tá ligado É, parar ele antes dá bom Nice Tô viajando também, tô Brincando Pessoal dando risada Não dá pra jogar sério Eita Ele fingiu que ia arremessar e passou Ó, ó Aí jogou, hein Nice Dá roubo? Como assim, Raphs, dá roubo? Ele é embaçado de hard Tu sabe fazer de 3 com ele? Fiquei com o Lebron É Se cair A playzinha eu sei Ah, não, cara Cara, eu não tô pegando um rebote, velho Cara, eu tô me afiando na faca no rebote Isso, porra Aí sim Ah, é para ficar roubando na hora que o envio de fodancar E de Fica dando tapa para roubar ele se ele for dancar daquele jeito lá Não, não Não Mentira Mentira Cara Que jogo bizarro Tá feia Olha lá, dá certo mesmo, hein Foi mal, foi mal O cara deu roubo ali Não Não foi quisinho Bom teste, bom teste Ah, meu, 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 cara Rodeio o ponte, cara Isso é uma coisa que eu odeio, velho O horário roubado, né? É chato, cara Ainda mais quando o cara Fica distraído Nossa, ah, não sabia, velho Ó, meu, nossa Boa, boa Nice Que isso Daquizinho do Lebron Tá feia, hein Muito gostosinho Pãozinho na manteiga Na moral Cara, eu não vou do Não, velho Dei leve nele, dei leve nele Boa Agora é de três, ó Toma Eu tô aqui Eu tô aqui É isso Ah, que precisou Deu nice Tô louco Você vai dar bruninho Nesse pegadinha Nice, bora Ah Ah, eu também saí do rebote Delicita Tá pega Nossa Ah, ele pegou Agora ele vai pensar duas vezes antes Não vai nada Tá em bad Se eu não pula Acho que dá muita diferença ainda Smart É filé Nice Isso não cai 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 Já falhei Uma manhã Tem que cair Ele passou Eles acertaram o pick and roll Ele passou depois de ameaçar o arremesso Smart também tira triple A Faltam apenas alguns segundos para o fio Acesso forçado Ele acertou Não Tá segurando porra Ah, ele contestou Cara Tava longe Meu, agora tá na mal Pode ser Pode ser Pode ser Calma, calma Nice Tá jogando comigo Tá jogando comigo Deve ser Tá Ele passou Amarela ainda Tenho aqui Tenho aqui Cara, tá muito largado pra mim, velho Tô louco Eu também O meu do normal é essa? É culpa do Valdir Loco Tá toda defendendo, mano Isso Isso Não Ai, não Não, mano Não, mano Não, não, não Não, não Eita Aqui Mas sim Tá jogando, Raphs Vai vindo Ele passou na frente Boa Boa Ele passou Ah, esse imbid apareceu ali na frente Ah, errei Nice É isso Mano, eu tô Cara Eu tô, eu tô muito largado Me ajuda no teito Me ajuda Boa Vermelho Boa Ajuda contra o teito Que teito é embaçado Boa Boa Boa